E aí, galera, beleza? Aqui foi o professor Michel de Biologia, vamos aqui para mais uma aulinha de genética mendeliana agora, seguindo os conceitos anteriores que já havíamos discutido, falamos as descobertas de Gregor Mendel, no qual ele observou, através do cruzamento controlado entre ervilhas de cheiro, a transmissão de características, o padrão de transmissão de características entre pais e filhos. E ele teve sua primeira conclusão, que nós depois chamamos de primeira lei de Mendel, que cada característica é determinada por um par de fatores, um par de genes, e esses fatores se separavam na formação dos gametas. Agora a gente vai ver a segunda conclusão dele, que nós chamamos de segunda lei de Mendel. Quando Mendel trabalhou, ele avaliou sete características das ervilhas de cheiro e ele se perguntou em um momento, será que uma interfere na outra ou será que essas características eram independentes? Ele quis entender isso e ele começou a observar os descendentes encontrados. Das sete características fenotípicas que ele avaliou, nós vamos pegar duas agora para trabalhar. Vamos falar sobre as possíveis cores das ervilhas. Mas também vamos falar da casca, da textura que essas ervilhas podiam apresentar. Então vamos discutir como essas características são transmitidas de pai para filho e se há influência de uma sobre a outra. Quando Mendel estudou só a coloração, o que ele viu? O que ele notou? Nós podíamos observar descendentes agora produzindo ervilhas de cor amarela e descendentes produzindo agora ervilhas de cor esverdeada. Quando ele avaliou só isso, sob o aspecto agora da sua primeira lei, da sua primeira conclusão, o que ele falou? O que ele viu? Que a cor amarela é determinada por um gene, por um fator em dose única, dominante. Então ele disse que a cor amarela é determinada pelo fator, ou como chamamos hoje, pelo gene representado por V. Então este gene em dose única, bastando ter um no indivíduo, já manifestava. Mas tinha indivíduos que tinham ervilhas esverdeadas, porque tinha um outro gene responsável, um outro alelo, que era representado por Vzinho e era recessivo, só funcionava em dose dupla. Quando estava em dose única, ficava em recesso, não se manifestava. Quando ele estudou só a coloração, ele viu isso. Ah, então a cor amarela determinada por um gene dominante, a cor verde por um gene que só manifesta em dose dupla recessiva. Legal. Quando ele estudou só a textura, ele observou duas variações. Podíamos ter ervilhas com a casca lisa e ervilhas com a casca com imperfeições, com rugas, com a casca rugosa. E aí, nesse momento, ele se questionou. Peraí, como isso é determinado? E ele descobriu. A textura lisa é determinada por um fator, por um gene dominante, que ele representou por errão. E a textura rugosa, por outro fator que só funcionava em dose dupla, recessivo, é rim. A dúvida era, será que essas características são agora dependentes entre si? Todo mundo que tem a cor amarela, obrigatoriamente vai ter agora a casca lisa? Ou não? Aí vem a dúvida. Será que é independente? Eu posso ter cor amarela ou casca lisa? Cor amarela ou casca rugosa? Cor verde, casca lisa? Cor verde, casca rugosa? O que ele teve que fazer? Cruzar indivíduos, observando as duas características, a cor e a textura, ao mesmo tempo. Então, ele fez um experimento no qual ele pegou uma geração parental para realizar esse cruzamento. esses indivíduos, quando você começa um cruzamento, você começa um experimento, você tem que começar com aquilo que você conhece. Você não pode começar um experimento com uma coisa que você não conhece, desconhecida. Então, você começa um experimento com indivíduos que você tem certeza das receitas dos genes que eles apresentam. Então, ele começou aqui com indivíduos puros e ele obteve esses puros com cruzamentos controlados feitos anteriormente. Então, ele pegou plantas que produziam ervilhas amarelas elisas e cruzou estas plantas com plantas que produziam ervilhas esverdeadas e rugosas. Beleza? Esses indivíduos tinham que ser homozigotos para as características analisadas, puros. Eles não podiam ter outro gene, outra receita. Aqui só pode ter gene para amarela, aqui só pode ter gene para liso, aqui só pode ter gene para verde e gene para rugoso. Como, pela primeira lei, cada característica determinada por um par de genes, o que nós dizemos aqui? Que os pares devem apresentar genes iguais, os pares devem ser puros, homozigóticos. Então, para a cor amarela, um par de genes. Então, o indivíduo aqui tinha que ser a planta pura e aqui também. Ora, o indivíduo, então, teria que ser puro para a coloração amarela, o par de genes tinha que ser igual, vezão, vezão. Para a textura lisa também, errão, errão. Então, obedecendo a primeira lei, cada característica determinada por um par de fatores. Vezão, vezão para a cor amarela, errão, errão para a textura lisa. E aqui? Também puro. E tinha que ser porque era recessivo. O indivíduo para ser verde, só se ele for vezinho, vezinho. E o indivíduo para ser rugoso, só se ele for errinho, errinho. Então, dois pares de genes estão sendo estudados, porque estamos falando de duas características ao mesmo tempo. Legal. Ah, segunda lei, não pode desmentir agora a primeira. E o que diz a primeira? Na hora de fazer os gametas, esses fatores se separam. Segregação. Então, peraí. Quando eu considero agora os possíveis gametas produzidos, de minúsculo, o que nós temos? Cada gameta leva apenas um gene de cada par. Opa! Aqui, do primeiro par, eu tenho Vzão. Só tem Vzão no primeiro par. Ao mesmo tempo, eu tenho que levar um gene do segundo par. Porque, afinal de contas, o gameta, a célula germinativa, tem que levar agora as receitas dos genes para os descendentes. Vai levar um do primeiro par e um do segundo par. E o segundo par só tem errão. Só tem esse gameta possível aqui para ser produzido. Se esse indivíduo produzir um milhão de gametas, todos vão ser Vzão e errão. Um gene do primeiro par e um gene do segundo. E do outro indivíduo? Do primeiro par, ele só pode ser D, Vzinho. Do segundo par, ele só pode ser D, Rinho. Todos os gametas terão esta composição. Ora, o possível encontro de gametas aqui é esse. O único que pode acontecer. O que nós teremos agora entre os descendentes? na minha primeira geração filial. Todos os descendentes serão o resultado daquele encontro gamético. Todos serão Vzão, Vzinho. O Vzão vai funcionar em dose única, vai ser amarelo. Errão, Rinho. O errão dominante funciona em dose única, textura lisa. Então, toda a prole, 100% da prole, será formada por indivíduos que produzem ervilhas amarelas e lisas. Qual será a composição genotípica desse indivíduo? Só tem uma possibilidade. Vzão, Vzinho. Errão, Rinho. Esse indivíduo serão diibridoso, ou duplo heterozigoto. O heterozigoto é quando você tem o par com genes diferentes. Os dois pares agora têm genes distintos na composição, por isso que eu vou chamá-lo de duplo heterozigoto. Beleza. Aí, Mendeu pensou. Bom, até aqui está dentro do esperado. Será que agora, na hora de produzir gametas, eu terei todas as combinações possíveis? Eu vou ter gameta levando gene para amarelo, gene para liso, gene para amarelo, gene para rugoso? Então, ele foi realizar o cruzamento. E ele observou que, na hora de formar os possíveis gametas, nós tínhamos todas as combinações possíveis acontecendo. Então, espera aí. Eu tenho que lembrar daquela regra. Cada gameta leva apenas um gene de cada par. Então, aqui, primeiro par, eu posso ter, num cruzamento agora, perdão aqui, vou deixar aqui mais para baixo, no cruzamento agora, entre indivíduos de F1, uma nova geração de pais, uma nova geração parental. Eu pego esses indivíduos que produzem ervilhas, amarelas, elisas, e vou cruzá-los entre si, para observar agora se eles produzem realmente todos os tipos de gametas. Ora, esses indivíduos que estão vindo, vamos deixar aqui indicado, da minha primeira geração filial, essas plantas que vêm de F1, tem qual composição genética? Todo mundo aqui não era duplo heterozigoto? Vzão, Vzinho, Errão, Rinho, de híbridos. E aí, quando eu considero agora quais gametas eles podem produzir, como falamos agora há pouco, temos que considerar que todas as combinações gaméticas podem ser geradas. Ou seja, cada gameta leva apenas um gene de cada par. Aqui, do primeiro par, vamos dizer que eu faço um gameta com Vzão. Vzão do primeiro par, mas tem que ter um gene do segundo. Vou fazer um gameta agora com Errão. Esse seria um dos possíveis gametas, mas é o único? Não. Espera aí, eu posso ter Vzão do primeiro par com Errinho do segundo. Ah, mas só isso? Não, eu posso ter Vzinho do primeiro par com Errão do segundo. E, finalmente, eu posso ter Vzinho do primeiro par com Errinho do segundo. Quatro tipos de gametas possíveis. Para o outro indivíduo, tem a mesma composição genética? Mesma coisa. Eu posso ter agora Vzão do primeiro par com Errão do segundo. Eu posso ter Vzão do primeiro par com Errinho do segundo. Eu posso ter Vzinho do primeiro par com Errão do segundo. Eu posso ter Vzinho do primeiro par com Errinho do segundo. Quatro tipos de gametas possíveis. E agora, eu vou fazer todos os possíveis encontros gaméticos. Um gameta desse pode encontrar com esse, mas outro gameta desse pode encontrar com esse, pode encontrar com esse. Eu tenho que considerar todos os possíveis encontros gaméticos. Aí não tem jeito. A melhor maneira de demonstrar isso é através do quadro de Puné, onde você demonstra os possíveis encontros entre os gametas e os possíveis descendentes que podem ser formados. Ao esquematizarmos isso, devemos lembrar o que estamos buscando. Queremos demonstrar que os pares de genes separam-se, independentemente um do outro, na formação dos gametas. Por isso que você forma todos os tipos possíveis. Ora, estabelecendo aqui este quadro de Puné, Rapidamente, só para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Nós teremos aqui os possíveis gametas agora do pai e da mãe se encontrando. Então, aqui, os gametas do pai na horizontal, os gametas da mãe na vertical. Vamos ver que este aqui é o pai. E gametas que ele produziu? Vzão, errão. Vzão, errinho. Vzinho, errão. Vzinho, errinho. E aqui, os gametas da mãe. Vamos ver que esta aqui foi a mãe agora ser considerada a fêmea no cruzamento, o sexuado. Espera aí. Neste caso, produz os mesmos tipos de gametas. Vzão, errão. Vzão, errinho. Vzinho, errão. E Vzinho, errinho. Ora, o que esses descendentes vão apresentar? Quais são os descendentes gerados, então? Basta fazer o encontro dos gametas. Então, nós teremos este gameta com este. Vzão, vzão. Errão, errão. Este gameta com este. Vzão, vzão. Errinho, errinho. Este com este. Vzinho, vzinho. Errão, errão. E este com este. Vzinho, vzinho. Errinho, errinho. Nesta diagonal aqui, se considerarmos isso aqui como se fosse uma matriz, nós temos todos os homozigotos. Na diagonal inversa, nós teremos os descendentes heterozigotos. Este gameta encontrando com este. Vzão, vzinho. Errão, errinho. Duplo heterozigoto. Este gameta com este. Este gameta com este. Vzão, vzinho. Errão, errinho. Este gameta com este. Vzão, vzinho. Errão, errinho. Este gameta com este. Vzão, vzinho. Errão, errinho. Então, numa diagonal, eu encontrei todos os homozigóticos. A menor variabilidade genética. Na diagonal inversa, eu encontrei a maior variabilidade genética. Todos os duplo heterozigotos. E os demais aqui? Vamos fazê-los. Vocês verão que os equidistantes aqui são geneticamente iguais. Esse descendente, encontrando esses gametas, Vzão, Vzão, R, R, é o genótipo. Esse com esse dá a mesma coisa, Vzão, Vzão, R, R. Esse aqui seria Vzão, Vzinho, R, 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 é a mesma coisa que esse, Vzão, Vzinho, R, R, R. Esse com esse, Vzão, Vzinho, R, 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 é a mesma coisa agora que esse aqui, Vzão, Vzinho, R, R, R. Esses dois equidistantes também serão geneticamente iguais. Esse com esse, Vzão, Vzinho, R, R, é idêntico ao que é gerado aqui. Vzão, Vzinho, R, R, R. Quatro tipos de gametas de um indivíduo, quatro tipos de outro, 16 possíveis descendentes. Isso aqui forma a minha segunda geração filial, a minha, opa, caiu minha canetinha e, falha técnica, a minha F2. Ora, esses descendentes apresentam toda a variedade possível ou é limitado? Todo mundo que é amarelo só é liso, ou eu tenho amarelo liso, amarelo rugoso. Vamos ver. Apareceram descendentes agora que produzem ervilhas amarelas e lisas? Qual seria o genótipo mínimo para esses indivíduos? Ah, o indivíduo agora, que seja amarelo e liso, ele precisa ter pelo menos um Vzão e um R, para que eles se manifestem. Ora, vamos marcá-los aqui. O que nós encontramos? Mesma cor que eu fiz aqui. Com Vzão e errão, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove descendentes entre os 16 possíveis. Nove em 16. Agora, encontrei todos os amarelos lisos da descendência. Será que nós teremos indivíduos de cor amarela, mas agora com a textura rugosa? O que o indivíduo precisa ter para apresentar ervilhas de coloração amarela, mas com textura rugosa? Ah, para ser amarelo e rugoso? Hum, espera aí. Ele precisa ter agora Vzão para ser amarelo. Não me importa o segundo gene aqui do papo, estou deixando o tracinho. Mas ele tem que ser errinho, errinho. Quantos indivíduos eu tenho com Vzão e errinho, errinho? Um, dois, três apenas. Três indivíduos entre os 16 possíveis. Então, nós teríamos uma proporção aqui de três para os 16 possíveis. Três descendentes entre os 16 agora serão de cor amarela e textura rugosa. Continuando, temos que observar agora, continuar comprovando, se encontramos todos os possíveis descendentes aqui, toda a variedade. Ora, dentre os descendentes encontrados, nós teremos indivíduos que terão ervilhas agora esverdeadas. Já peguei todos os amarelos possíveis. Teremos indivíduos de ervilhas verdes e textura rugosa? O que o indivíduo precisa apresentar para ser verde e rugoso? Ah, para ser verde, ele precisa ter Vzinho, Vzinho. Tem que ter o gene em dose dupla porque ele é excessivo. Para ser agora... Oh, perdão, não é o verde rugoso ainda. Me adiantei. Mil perdões aqui. Verde e liso. Quantos indivíduos nós teremos que tem as ervilhas verdes com a textura lisa? Para ser liso, tem que ter um errão pelo menos. Então, quantos indivíduos nós teremos agora que são Vzinho, Vzinho e um errão pelo menos? Vamos agora enfatizá-los aqui em preto. Um Vzinho, Vzinho e errão. Dois Vzinho, Vzinho e errão. Três com Vzinho, Vzinho e errão. Três no total de dezesseis possíveis descendentes. Três em dezesseis. E, finalmente, temos indivíduos com a última possibilidade, com ervilhas esverdeadas, mas agora sim com textura rugosa. As duas características excessivas. Espera aí, quando é que eu tenho um caso desse? O indivíduo tem que ser agora Vzinho, Vzinho para ser verde e Rinho, Rinho para ser rugoso. Ora, o que nós temos? Apenas um descendente entre os dezesseis possíveis será desse jeito. Ora, observando os fenótipos, encontramos todas as possíveis combinações. Amarelo com liso, amarelo com rugoso, verde com liso, verde com rugoso. O que isso prova? Que nós formamos todos os gametas possíveis, porque um gameta, perdão, um gameta, um par de genes, se separou independentemente do outro par de genes para formar os gametas. Por isso que a gente fala que a segunda conclusão de Mendel, a segunda lei de Mendel, é a lei da segregação independente. Na hora de formar os gametas, a separação do primeiro par ocorre independentemente do segundo. Por isso formamos todos os tipos de gametas, por isso formamos todos os possíveis descendentes. E aí, qual foi a proporção que nós encontramos entre os fenótipos? Qual foi a proporção fenotípica em F2? Nós podemos dizer agora que para cada nove indivíduos amarelo-liso, eu encontrei três amarelo-rugoso, três verde-liso e um verde-rugoso. Então, a famosa proporção de nove para três, para três, para um. E aí, o que isso significa? No vestibular, eles vão te dar esse cruzamento. Você vai precisar fazer isso tudo? Não, eles vão te dar isso em uma questão teste, provavelmente, e aí você vai ganhar tempo, porque na prova teste, como a Fulvestre, por exemplo, você não pode agora perder tempo. Aí você tem que usar alguns macetes. Ah, eu vou ter que fazer todo esse cruzamento e já vou gastar um tempão. Não, você não vai. Você tem que lembrar da proporção. Ele não precisa te dar exatamente esse exemplo das ervidas. Ele te dá um outro exemplo de ser vivo que você nunca ouviu falar, com duas características agora, com pares de genes, determinando cada uma. Sei lá, agora, pega gado, você vai falar das manchas na pele e do tamanho agora do chifre. Ah, então você vai ter chifre longo, chifre curto e com manchas e sem manchas. Aí, cruzando indivíduos duplo-heterosigotos, ele vai te perguntar, qual a probabilidade de nascer um indivíduo agora com o chifre curto e sem manchas? Vamos dizer agora que o chifre curto é recessivo. Vamos dizer agora que sem manchas também é. Eu quero saber no cruzamento entre duplo-heterosigotos, qual a chance de aparecer um descendente com as duas características excessivas? Você tem que lembrar dessa proporção. Por que o 9331 eu tenho que lembrar, Michel? Simples, porque agora você tem o seguinte. A proporção se refere a quê? 9. Esta quantidade é daquele que tem as duas características dominantes. Vamos deixar aqui, ó. D barra D, dominante barra dominante. Ah, peraí. Mas agora, e o 3? O 3 se refere a quem tem dominante no primeiro par recessivo no segundo ou o outro 3, mesma quantidade. Primeiro par recessivo, segundo dominante. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui é quando eu tenho dominante no primeiro e recessivo no segundo ou quando eu tenho agora o oposto. Recessivo no primeiro e dominante no segundo. E o 1? A menor proporção de todas é quando eu tenho o indivíduo neste cruzamento que apresenta as duas características excessivas. Ou seja, acabei de dar o exemplo agora, hipotético, ventei, do gado agora, cruzei pais heterozigotos, duplo heterozigotos. Falei que é um caso de segregação independente, onde um par se comporta independentemente do outro. Nós vamos ver que para ter um descendente agora, nesse exemplo, com chifre curto e sem manchas, as duas excessivas, é só ser lembrado. É 1 para 16. Ah, então se eu entender o que significa esse 9,331, aí eu consigo aplicar rapidamente no exercício teste. Aí eu consigo ganhar tempo no vestibular. Tudo bem? Tranquilinho? Espero que tenha sido útil, meus amores. Então lembrem-se, Mendel conseguiu concluir que existem características agora que se separam independentemente durante a formação dos gametas. E depois a gente comprovou isso com a teoria cromossômica da herança, que era porque esses genes estavam em pares diferentes de cromossomos homólogos. Por isso que a segregação era independente durante a meiose. Tá legal? Galera, obrigado pela atenção mais uma vez. Aquele abraço, bons estudos para todos. Valeu!